Estamos no Residencial Pai Eterno em Trindade. A situação aqui é assustadora. São muitas erosões, erosões gigantescas. O asfalto de péssima qualidade está cheio de buracos e os moradores enfrentando problemas sérios até mesmo para chegar em casa. O Residencial Pai Eterno fica bem próximo à rodovia que passa por Trindade e bem perto da saída para Santa Bárbara. Desse lado aqui é Residencial Pai Eterno. Do outro lado já é Vila Maria e ali tem um córrego que passa logo ao fundo e daqui já dá para ver a quantidade de erosões, muitas erosões ali às margens do córrego e a situação complicada. Essa rua onde nós estamos aqui é a rua Sebastião Justino de Almeida. Olha aqui, de fora a fora o que a gente vê são imagens assim. A erosão já danificou o asfalto e a cada chuva o problema só vai aumentando. O Seu Antônio mora há pouco mais de um ano aqui. Seu Antônio, entrar de carro aqui na sua garagem já é um problema, né? Difícil aqui, não tem como entrar de jeito nenhum. Agora, aqui na sua porta, logo logo, se não fizer alguma coisa, vai ter uma erosão muito maior ainda. Só crescendo um buraco aí. E quando chove, como é que fica isso aqui? Fiquei um... terrorizante, viu? Fiquei até com medo, né? Agora, além de não ter galerias pluviais, o asfalto parece que é de péssima qualidade, né? De péssima qualidade. Já vi umas duas vezes aí, aí fica pouco tempo e logo aparece de novo. Essa rua que Seu Antônio mora, que é a rua Sebastião Justino de Almeida, ela desce a partir daquele ponto, daquela erosão lá embaixo, ela vira rua B. E aí, o que acontece? Toda a água da parte alta desce aqui, não tem galerias pluviais e o problema só vai aumentando aqui. Agora, o imposto chega direitinho? Chega direitinho todo ano. Quanto é que o senhor paga de IPTU aqui? Acho que é mais ou menos 300 e pouco. E tem só buraco na porta? Só buraco na porta. E se não fizer galerias pluviais aqui, não vai adiantar nada tapar buraco aqui? Não vai adiantar nada, né? Além dos buracos, a iluminação aqui no bairro não é tão boa assim. Então, quem não conhece o setor, de repente vem descendo aqui, por exemplo, de carro, o que vai acontecer? Vai descer aqui e vai dar de cara com aquela erosão. Vou mostrar ali, Ney, essa erosão gigantesca aqui no final dessa rua, na esquina, com a rua B. Olha aqui, essa quantidade de pedras que a gente vê aqui é material que a enxurrada vai trazendo. Toda vez que chove, vem muita água descendo aqui por essa rua e vem tudo cair aqui, nesse local, onde tem essa erosão gigantesca que aumenta a cada chuva. Vamos aproximar aqui, Ney, da erosão para a gente ver. Olha aqui, lá do outro lado tem algumas chacras, propriedades, tem casa. Vila Maria fica lá do outro lado. E olha aqui, o que a gente vê é até perigoso a gente aproximar. Olha o tamanho dessa erosão que se vê aqui. A canalização, as manilhas aqui, já dá para a gente ver pedaços lá embaixo. Ou seja, a canalização já foi destruída. Esse cano que aparece aqui de plástico é um escape da caixa d'água que tem aqui. Então até aqui também já está com problemas. E está desbarrancando, né? Olha aí, toda vez que chove, o problema vai aumentando. E tudo isso aqui vai descendo na direção do córrego que tem bem aqui ao fundo. Quem vem aqui pela Rua B também enfrenta um problema. É a última rua do bairro. E o Fernando, que mora aqui há alguns anos, ele está assistindo essa erosão aumentar a cada chuva, né, Fernando? Isso, cada chuva só aumenta mais. Nunca vem para fazer nada para poder evitar os transtornos. Você trabalha com caminhão, mas já não traz o caminhão para casa mais? Para casa não. Fica na minha mãe porque falta erosão aqui, né? Só esbarranca, fica perigoso passar aqui do lado. Na última chuva, por exemplo, já foi mais um pedaço? Mais um pedaço. Inclusive, tem imagens aí que o Fernando mandou para a gente. Como é que fica isso aqui durante a noite? É uma escuridão total, né? Escuridão e quando chove, fica um mar de água aqui. A água da parte alta desce toda para cá? Toda aí, com alta velocidade. Quem não conhece aqui pode se envolver num acidente, né? Pode sim. Inclusive, logo à frente tem outra erosão, caiu o veículo. Vocês já cobraram das autoridades, o poder público de Trindade tem conhecimento disso aqui? Tem, tem sim. Eles passam aqui direto para o lado da prefeitura, só olham, olham, olham e vão embora e nada é feito. Então conhecimento eles têm? Conhecimento eles têm. Ali na frente eles tentaram tampar, mas só com um entulho, lixo estranho e pedaço de concreto estranho, mas só faz poluir mais o córrego. E caminhando aqui pela Rua B, aqui próximo a essa área, próximo ao córrego, a gente já vai vendo vários outros problemas aí. Sinal de que realmente é muita água que desce, os moradores acabam jogando entulhos de material de construção para tentar tapar os buracos e o asfalto já é todo remendado. A porta de uma casa, por exemplo, certamente o motorista, o proprietário tentando entrar já vai dando problemas. O mato, olha a altura do matagal nessa região que vira um problema de segurança pública. Olha aqui, aqui nesse ponto, vamos mostrar aqui primeiro, Fernando, olha aqui, aqui só não está pior porque estão jogando entulho aqui. É, na verdade, não é os moradores, isso aqui foi o serviço que a prefeitura arrumou, disse que arrumou para poder conter a água. E a própria prefeitura quem jogou isso aqui? A própria prefeitura que jogou esse entulho aí. Olha aí, tem aí restos de material de construção, de fora a fora aqui o que a gente vê, blocos de concreto, né, entulho mesmo que a prefeitura jogou para tentar segurar a erosão. É, a forma que eles veem tentar tapiar nós foi que consertou o setor aqui, a rua. E isso aqui não resolve o problema? Não, faz é trazer mais transtorno, que junta inseto, escorpião, lacraio e muitos outros bichos. Vamos caminhando um pouco mais, olha aqui, aqui para cima a situação está ainda pior. O asfalto aqui, ó, praticamente já foi levado pela enxurrada. Aqui mais material, entulho que foi jogado pela prefeitura para tentar tapar o buraco. E essa parte aqui, praticamente já foi, né, realmente consumida aqui pela erosão. Olha aqui, ó, muito mato. E olha o tamanho desse buraco aqui. Foi exatamente nesse buraco que o carro... Vamos mostrar a foto aí mais uma vez. O carro de aplicativo, ele caiu exatamente aqui, Fernando. Isso é um gol vermelho, caiu bem nesse local aqui. Certamente o motorista não conhecia a região. Não conhecia, e graças a Deus ele estava sozinho, né, que se estivesse com um passageiro tinha vindo a machucar o passageiro, porque caiu do lado do passageiro. Então foi nesse buracão que ele caiu? Sim, nesse buraco ele caiu. E aqui no bairro, quase todos os moradores tiveram que fazer obras como essa aqui, ó, elevar a altura da calçada para evitar que a água da chuva acabe entrando nas casas. O Fernando que mora aqui, Fernando, virou quase que um tablado aqui, né? Pois é, ficou muito ruim, por causa da água que desce com muita força e acaba danificando o asfalto, as calçadas. E a população está refém disso aí. Inclusive você mora na parte alta, mas tem a parte baixo que o pessoal sofre ainda mais, né? Isso, os moradores lá de baixo são mais atingidos, né, que a água aqui desce muito forte e a maioria do tempo está arrancando o asfalto. Aqui nesse outro trecho da Rua B, até que tentaram colocar uma espécie de quebra-molas para tentar diminuir a velocidade da água que vem da parte alta, mas como não tem galerias ploviais, não tem bocas de lobo, os moradores tiveram que construir aqui uma espécie de meio fio, inclusive aqui na porta das casas, para impedir que a água entre para os imóveis. Aqui tem uma muretinha que a gente está vendo ali, né, dos dois lados. Aqui nessa outra casa também tem mais uma proteção, isso para impedir que a água da enxurrada desce e acabe entrando na casa. Olha aqui, na casa da Lamara também tem aqui, ó, mais uma muretinha. E segundo ela, quando chove, essa rua aqui vira uma espécie de um rio, Lamara. Isso, vira um rio, uma enxurrada que sai lavando tudo aqui, tudo cai dentro daquele buraco ali embaixo. E aí, toda vez que chove, é uma dor de cabeça danada. É uma preocupante, né, nós temos criança, porque a enxurrada é muito grande, se os meninos saírem para fora aqui, a enxurrada leva. E aqui, essa rua aqui, a sequência da rua B já é quase que intransitável, né? Não, aqui ninguém passa mais. O caminhão de lixo, ele para aqui em cima, ele nem desce aqui. Então o caminhão do lixo para ali na esquina, e aí se vocês quiserem, tem que levar o lixo lá. Isso, tem que levar, porque eles não descem aqui. Então o que os moradores aqui do Residencial Pai Eterno estão cobrando é justamente a recuperação desse asfalto, mas principalmente construindo galerias pluviais, bocas de lobo e mecanismos para tentar desviar e canalizar a água da chuva, né? Isso, porque na água da chuva que nós sofremos muito, principalmente nós que moramos aqui no final. Só jogar em túlio não resolve mais o problema. E o povo ainda vem, joga lixo e vai virando só isso aí, ó. E o povo ainda vem, joga lixo e vai virando só isso aí.